Grã-Polândia-Pantaneira, nesta sexta-feira, foi realizada uma audiência de instrução que apura a participação de militares no esquema de interceptações telefônicas clandestinas ocorrida em Mato Grosso. Durante a manhã, foram ouvidas testemunhas. Já no período da tarde, os militares envolvidos, no caso, prestaram depoimento. E o saldo foi positivo para o coronel Zaqueu, que conseguiu prisão domiciliar. A repórter Patrícia Helena Dorileu traz as informações. O juiz Murilo Mesquita passou todo o dia em audiências da Operação Esdras, que investiga o esquema de escutas ilegais entre os anos de 2014 e 2016, operadas pela Polícia Militar. Testemunhas prestaram depoimentos. No período da tarde, o primeiro foi da Sargento Andréa Cardoso, a qual afirma ter sido convidada pelo Cabo Gerson, por intermédio do Coronel Siqueira, para fazer parte deste trabalho classificado como Serviço de Inteligência. Sua função era ouvir os áudios e transcrevê-los por completo em um aplicativo próprio para essa finalidade. Afirma que nenhum dos coronéis iam ao escritório, com exceção do Cabo Gerson, que recebia o material já transcrito. A Sargento diz que ouvia conversas relacionadas a militares em desvios de conduta. Reiterou várias vezes que nunca escutou conversas de civis, apenas uma mulher chamada Daiane, que ela pensa ser traficante. A Sargento começou na função em meados de setembro de 2014 e permaneceu até o meio de 2015. Neste ano, por ordem do Cabo Gerson, o disco rígido do computador dela foi formatado. O próximo ouvido foi o Cabo Euclides Luiz Torezan. No primeiro momento, por ordem do coronel Zaqueu, a função era apenas decidir pelo imóvel do escritório, que ficou por ser no Museu da Caixa d'Água. Mais tarde, o Torezan revelou que ficou responsável pela montagem da rede de computadores e pelo sistema que seriam utilizados neste esquema de escutas. Este sistema, chamado de Sentinela, e que foi desenvolvido pela empresa Simples IP, que à época tinha como um dos sócios proprietários, o empresário José Marilson. O Cabo explicou que para registrar os números neste sistema era necessária uma ordem judicial para que as operadoras telefônicas desbloqueassem os números. A ferramenta recebia as conversas, gravava-as e envia-as para um outro aparelho celular. Tudo isso continua registrado no sistema. A firma não ter participado das interceptações telefônicas e ainda revelou ter sido procurado pelo coronel Ronelson Barros para que alinhassem os depoimentos e que ele não citasse o Sentinela. O último a ser ouvido foi o Cabo Cleiton Dorileu, escalado para ajudar a limpar a PM, o que consistia em descobrir crimes que estariam sendo praticados na corporação. Mais uma vez seria o Cabo Gerson quem daria detalhes. Cabia ao Cabo Dorileu realizar durante todo o dia a escuta e o registro dos áudios. Nega que num período de dez meses tenha ouvido conversas de autoridades ou quaisquer pessoas que não tivessem relação com os crimes apurados. Também nega ter visto algum coronel na central das escutas. Depois de um tempo, a firma ter recebido ordem de Gerson para não voltar mais ao escritório porque estavam sendo feitas melhorias no sistema. Todas essas testemunhas ouvidas na tarde desta sexta-feira disseram que na época não sabiam e nem desconfiavam que o que estavam fazendo era considerado ilícito porque havia ordem judicial para tal. Todas falaram unanimamente que ficaram sabendo da ilegalidade através da imprensa anos mais tarde. Ainda foram julgados os pedidos de liberdade dos que continuavam presos. A prisão preventiva do coronel Zaqueu foi substituída por prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. A mesma condição é para os demais coronéis, Lesco e Barros. Já em relação ao Cabo Gerson, a prisão está mantida e é o único réu ainda detido. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti